Muito bem meus amigos, o pequeno Hyundai se redimindo no quesito consumo, fizemos agora uma viagem, a média de 11.2, foram percorridos, deixa eu localizar aqui para passar para vocês, foram percorridos aí 100 quilômetros, algo em torno de 100 quilômetros, e o pequenino fez dessa vez uma média de 11.2 no etanol puro, bem acima da média que a própria fábrica indica, está vendo Nelson? Hyundai, é isso aí!